Hoje quero falar para os capelais militares. O que é que um capelão militar faz em casa? Eu, por exemplo, faço muito durante o dia. Preparar a comida? Quem está sob isolamento profilático, em quarentena, entrou no país agora, ou vem de uma zona de contaminação comunitária, tem que ficar em casa. Fiquem... em casa. Lavar a louça. Isto não vai ser difícil. Sim? Sim, Irene. Oi. Sim. Como é que se liga a máquina de lavar a louça? Onde é que eu postou o pneu de volta? E para onde? Onde é que ela foi para a sondinha? Ah, mas isto aqui tem aqui uns pratos com a panela em cima, tem um é, tem um chuveiro, e para onde? Depois temos o treino. E bem, agora em cima e embaixo. É isso? Vou pular. Vou pular. Vamos lá para mim. Não. Um. Um. Um segundos. Um, até o pé esquerdo, e fica lá em cima. É que fica, 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 fica. Isso. Teste com o treino. Duas. Para frente. Três. Três. E são dez. Dez. Quatro. Cinco. Isso. E desce. E desce. Duas. Outro. E desce. Três. E desce. Tu viu? É isso, né? Vai. E desce. Padre. Olá. E desce. Para. Padres, capelães militares, não estejam parados em casa. Arranja em forma de mexer. Nós temos de estar prontos para tudo. Neste. Sai daqui. Sai daqui. Vou lá para fora. Vai. Nós que somos, nós que somos capelães militares, temos de estar prontos para tudo. Trabalhe. Mexam-se. Façam ginástica. Quando nós formos chamados, não há horas. Temos de estar preparados para dar o apoio que as forças armadas precisam. Afeganistão, Cozum, Líbano, Bósnia, Timor, Iraque, agora a República Santa Africana, entre outros. Portanto, uma grande parte dos capelães já estiveram a acompanhar as tropas. Fizeram aprontamentos. Treinaram com os militares. Ao estarem parados em casa, treinem tal bem. Por exemplo, a progressão no terreno. Treinem a queda na máscara. Mas treinem a queda na máscara com cuidado. Porque é muito fácil, ao treinar a queda na máscara, partir a coronha, por exemplo, da arma. Padres, se estão em casa, é para ficar em casa. Querem transmitir uma missa? Façam-no sozinho. Não chamem o organista, os leitores, o sacristão. Não. Protejam a vossa comunidade. Protejam-se a vós. E protejam-nos a todos nós. Tenham a noção que, se acontece em Portugal, o que está a acontecer aqui ao lado, em Espanha, ou em Itália, nós vamos ser muito poucos, muito poucos, para ajudar, de facto, aqueles que precisam. Vamos ser muito poucos para lhes levar conforto. É melhor estarmos fechados em casa e as pessoas terem saudades nossas e, daqui a 15 dias ou um mês, estarmos aqui para contarem connosco para o que fizer falta, do que estarmos aqui sujeitos a contrair o vírus e eu passar aos outros. Deem o exemplo, fechem-se em casa e, se formos chamados, que nos apresentemos ao serviço com força, com uma fé inabalável e com um espírito de sacrifício que caracteriza um discípulo de Cristo. Por isso, caros capelães, digam também às pessoas que não tenham pena para vocês estarem sozinhos em casa, não é? Portanto, aqui na minha casa não falta nada. Só não há motocross.